Aproveitar esse momento aqui para trazer ao conhecimento de todo o Brasil o caos que está a segurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Amanhecemos com notícias tristes. Há ao menos 50 ações criminosas no estado do Rio Grande do Norte na madrugada de ontem para hoje. Facção criminosa formada por bandidos covardes tem colocado terror na população potiguar de ontem para hoje. A governadora petista, não sei se é coincidência, quero trazer ao conhecimento também se não sei se é coincidência, colega Cabo Gilberto. Hoje acontecerá o julgamento no TSE do soldado Ender Lagatixa, deputado, eleito deputado estadual com a maior quantidade de voz na história da política do estado do Rio Grande do Norte. Mas que foi impedido de assumir o seu mandato numa articulação política, em ligação com o judiciário. Impediram desse policial que representa justamente o terror da bandidagem no estado do Rio Grande do Norte. Então é no mínimo coincidência que esta facção criminosa esteja justamente hoje colocando terror ali naquele estado. Será se é o medo de o Ender Lagatixa assumir a Assembleia Legislativa no estado do Rio Grande do Norte? Fica o questionamento.